Bem-vindo, torcedor rubro-negro, ao canal. Temos uma notícia sobre Julimar, que lamenta a derrota e convoca a torcida, e Atlético Paranaense tem apenas 12,5% de aproveitamento com o Luxo Gonzalez, confira. Na noite deste sábado, no Morumbis, o Atlético Paranaense foi superado pelo São Paulo, por 2 a 1, pela 33ª rodada do Brasileirão, Julimar, atacante e autor do gol do Furacão, lamentou a derrota, e convocou a torcida, para os próximos jogos da equipe, eu acho que ainda está em nossas mãos, acredito que a gente deve se unir, a gente e a torcida, para que a gente possa sair dessa, situação, ainda acreditamos muito, e convoco eles, torcedores, para nossos jogos em casa, para apoiar a gente. Para virarmos isso e sair dessa zona, começou Julimar, a gente fez um bom jogo, estamos dando nosso máximo, mas, infelizmente, não está saindo o resultado, o que a gente quer, mas, como falei antes, está nas nossas mãos ainda, e temos que seguir com fé para, assim, sair dessa zona, completou o atacante, contudo, com a derrota, para o São Paulo, o Furacão, que luta contra o rebaixamento, e tem apenas 12,5% de aproveitamento, com o técnico Luxo Gonzalez, segundo o site Sofascore, no fim de setembro, o Atlético Paranaense, anunciou o argentino Luxo Gonzalez, que antes só havia treinado o Ceará, em sua jovem carreira como treinador, desde então, o Furacão, acumulou sete derrotas, em oito jogos, vencendo apenas um duelo, contra o Cruzeiro. Na Liga Arena, apesar dos números ruins, Luxo afirmou, que não passa pela sua cabeça, a possibilidade de deixar o Atlético, neste momento, obviamente que é um começo que não imaginava, as derrotas sempre doem, particularmente me dói muito, pela forma como o grupo se entrega no dia a dia, e a forma como perdemos alguns jogos, mas a equipe está sempre criando, poderíamos ter conquistado mais pontos, então não me passa pela cabeça isso, disse o treinador, com 34 pontos em 32 jogos, o Atlético, é o 18º colocado, do Campeonato Brasileiro. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.